Arfeste tem cabeça e pescoço, levantagem, Salabria em segundo, Guatambu na atropelada, encorpida, quarta de terceiro, na ponta Arfeste, na ponta, ele livrou cabeça e pescoço, levantagem, o Guatambu, quarta de segundo, Arfeste, o ponteiro, um corpo inteiro, Guatambu em segundo, Arfeste, Guatambu cruza uma faixa final, primeiro para Arfeste, isso é selavô, depois Guatambu, Salabria, Heleno, NG Arranz até Mestre Iquim, o resultado do terceiro páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, no São de Vitória Bracinca Fest, selavô, Heleno Cura, estúdio, sempre por nutrientes, doutor Cláudio Neves.